Franchinha 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 Onde está em torneio? I do a shit Essa festa fantasia do Franchinha tá genial Não consigo tomar sorvete sem me lambuzar I do a shit Acho que é a de sorvete Que negócio mais esquisito é esse? I do a shit Como? Porque eu diminui Não sei como I do a shit I do a shit I do a shit Como foi isso? I do a shit I do a shit Como que se aconteceu? Não sei como Não sei como Só interessante Est 선물 É maisime que G.O. I DON'T GIVE A SHIT!